Gravação iniciada. Ok, senhores, nós retornamos à nossa sessão de julgamento, nós continuamos ainda a análise dos processos que estão pautados para o dia 15 de outubro de 2020 da sessão da tarde, tá certo? É a primeira turma ordinária da segunda câmara da primeira sessão do CAF. O próximo item da pauta é o item 239. O processo 13, 204, 720, 192, 2012, 73, recorrente a frigoríficos do Pará limitada. Eu também sou um relator deste processo, eu gostaria que vocês pegassem agora a minuta do acordo. Gente, é uma exclusão do simples nacional, tá certo? Com a exigência de débitos, a exclusão a partir de 2013. O Contrínio de Alec teria agido de boa fé, que teria atestado que todos os débitos tenham sido parcelados anteriormente. Conclui dizendo que as irregularidades foram sanadas em 2017. Então, basicamente, eles dizem isso. Olha, como eu tinha o E, eu pensei que todos os débitos que eu pedi parcelamento estavam incluídos, tá certo? E ele resolveu agir de boa fé e por isso ele entende que deve ser reconhecido o direito dele, tá ok? A DJ Florianópolis não considerou que não foi regularização no prazo, tá certo? Inclui uma manifestação de conformidade e procedente. E no recurso federalutário, basicamente, é isso, né? Eles dizem que temos paráxicos. Apesar de não concordar com a decisão, a gente disse que na época do parcelamento a autoridade fiscal havia atestado que todos os débitos estavam sendo parcelados e devendo, assim, a boa fé desta sociedade empresária, devendo, assim, a boa fé da sociedade empresária ser levada em conta, né? E, bem, vivendo o recurso, eu queria que seja analisada a questão novamente, oportunizando a empresa em se enquadrar no síndico nacional desde 2013. Haja visto que foram usados todos os débitos em aberto no mês de novembro de 2017. Então, essa é a essência da defesa dele no recurso voluntário. Eu vou passar com a licença dos senhores ao voto. O litígio decorre da exclusão do síndico nacional com efeitos a partir de 1º ano de 2013, em virtude da contribuinte por SIDEPs com a Fazenda Cultura Federal com a legibilidade na suspensa. Os débitos que motivaram o ato de exclusão são os seguintes, eu coloquei aqui para o senhor, os SIDEPs estão previciários em cobrança na Procuradoria, tá certo? Contribuinte foi certificado o ato de exclusão em 2 de outubro de 2012. Antes de exarar do acordo recorrido, foram realizadas duas consultas, um dia 1º de outubro de 2013 e outro dia 11 de março de 2016, onde consta que os mesmos débitos em aberto, com exigibilidade na suspensa, o que lhe for dar essa julgamento é constrangente procedente à manifestação de conformidade do contribuinte. Aqui eu coloquei o acordo recorrido, tá certo? Os fundamentos dele, tá certo? Aí passa o seguinte, a lei complementar a 123 é bem clara a esse respeito, né? Que é o artigo 17, inciso 5, a existência de débitos. A negação do contribuinte, no sentido de que for sanado todos os débitos abertos no mês de novembro de 2017, mantém o condão de reverter a situação que exijou sua exclusão dos centros nacionais de 2013. Pelo contrário, demonstra a existência efetiva da dívida tributária. Esta lei é a decisão realizada no prazo de 30 dias da ciência do ADE, conforme alertado no artigo 3º do referido ato, né? Então, está no próprio ADE que é o prazo de 30 dias. Não se visula, pois, no caso, algum erro material que demonstrasse a efetiva boa fé alegada pela defesa. Correto. Portanto, a decisão contida não ocorre o recorrido, tá certo? E nega o provimento ao recurso voluntário, ok? Então, me parece ser uma questão bem simples. Podemos votar? Sim. Doutor Nilson? Acompanho. Doutor Gisele? Acompanho, presidente. Doutor Alain? Acompanho, presidente. Doutor Alexandre? Acompanho, presidente. Doutor Efigênio? Acompanho. Doutor Jeff, pessoal? Acompanho, presidente. E doutor André? Também acompanho, presidente. Doutor da seguinte forma, a qual dos membros do colegiado, com unanimidade de voto, se negar o provimento ao recurso voluntário? O item seguinte é o 240, é o processo 13, 894, 720, 784, 2014 e 24. A recorrente é Iris Carvalho de Aguiar, restaurante e microempresa. Eu também sou relator. Deixa eu abrir agora o acordo, em minuto do acordo, no caso da doutora Iris, o que é isso? A exclusão também, que é coerência de débitos, e se recurso, contribuinte alegre que não se omitia regularizar as pendências. Esclarece que no caso específico dos débitos escritos em dívida ativa, foram adotadas em serviços de providências. Em 29 de setembro de 2014, efetou pagamentos de débitos via DASA, a partir da informação constante do sítio substacional na internet. Em 14 de outubro de 2014, ao tomar conhecimento que os débitos já estavam inscritos em dívida ativa, ingressou com o requerimento de revisão e extinção da dívida, para fim de regularizar a situação, data que já havia sido paga anteriormente. Em 20 de outubro de 2015, tomou conhecimento via consulta no ECAC, que o seu requerimento foi indeferido com base no fundamento de após edição em dívida ativa, os pagamentos devem ser efetivados através de DAF e não de DASA. Houve, portanto, erro na utilização do documento de arrecadação. Esse é um caso que me parece interessante. Eu sou simpático de procurar uma solução adequada para essa situação. Ele pegou, pagou para o DAF, mas o débito estava inscrito em dívida ativa, ok? Com licença dos senhores, eu vou passar para o meu voto. A exclusão da empresa do Simples Nacional decorreu da existência de débitos com a exigibilidade não suspensa. A lei complementar a 123 estabelece em seu artigo 17 e 6 de 5 condição impeditiva para recolher tribunas na sistemática do Simples Nacional na existência de débitos. No artigo 31, a possibilidade permaneça de empresa no regime caso haja a regularização até o prazo de 30 dias da ciência do lado de exclusão. No presente caso, o contribuinte foi certificado a 10 e 9 de setembro de 2014, por mês 21, tendo o prazo de 30 dias para a regularização das pendências feio em 20 de outubro de 2014. Conforme o extrato do Civex, o débitos que permaneceu após o trago de agregulação foi o seguinte, está bem? Então, esse débito aqui na inscrição é de dívida ativa de 1765. Em seu recurso, o contribuinte alegre que não se omitiu a regularizar as pendências, mas que no caso específico dos débitos inscritos em dívida ativa foram adotados as seguintes providências. Em 29 de setembro de 2014, afetou o pagamento do débito via DAS. A partir da informação constante no sítio do Simples Nacional, em 14 de outubro de 2014, a tomar conhecimento que os débitos já estavam escritos em dívida ativa ingressou com requerimento de revisão. Em 20 de fevereiro de 2015, tomou conhecimento via consulta na ECA que o seu requerimento foi indefinido com base no fundamento que após a inscrição de dívida ativa os pagamentos eram efetivados através de DAF e não do DAS. Na mesma data, ingressou com o pedido de parcelamento dos débitos de Estado, para mim, me parecia relevante, está entendendo? Ele tentou regularizar, olha, eu paguei com o DAS, estava na dívida ativa, ele tem a posição na setária e ele pediu o parcelamento. Compulsão dos usados verifica que os fatos narrados pela defesa estão devidamente nastreados com documentos. merecem ser destacados os comprovantes relacionados ao requerimento de revisão e extinção da dívida e sobre a situação do parcelamento simplificado, a seguir, parcialmente fotocopiados. Então, ele tinha o pedido de revisão, foi indeferido, e depois ele pediu o parcelamento. Na sequência dos procedimentos adotados pelo contribuinte, demonstra que realmente houve uma falsa percepção da realidade com relação aos débitos que já se encontravam inscritos em dívida ativa e que buscou, de todas as formas, regularizar a sua pendência. Não resta o dúvida de que, em uma situação desta natureza, a manutenção do ato declaratório de discussão de síntese nacional revela-se completamente contrário aos objetivos da legislação que rege esse sistema, a qual visa exatamente conferir tratamento diferenciado e favorecer da microempresa em preços pequenos cortes. E aqui, gente, eu começo a falar num voto, até que eu já coloquei na sessão passada, eu cito até um voto daí e dali, né? A legislação tributária não trata especificamente dessa situação, então, tem dois dispositivos do CTN que me parecem que merecem ser observados. Primeiro, o artigo 111 que estabelece a hipótese de interpretação literal. De acordo com esse dispositivo, as expostas de suspensão ou exclusão ou tolga de isenção ou dispensa de cumprimentos de obrigações acessórias só podem recorrer de três espécies de lei e não do resultado de induções e deduções de analogia. É um campo de direito restrito e que não se admite a lacuna nem a chamada interpretação integrativa nem analógica. O caso é que a análise não se subisome a nenhuma dessas hipóteses. Assim, não estão restritos a uma mera interpretação restritiva sobre as normas que estabelecem as condições de permanência no síntese nacional. Por sua vez, o artigo 112 permite a interpretação benigna da lei tributária que define infrações e encomenda penalidades quando houver dúvida quanto. Aí se eu quero a carta dos impostos, capturação, natureza e circunstâncias, natureza e efeitos, autuir, contabilidade e comunidade e a natureza penalidade aplicada. Aí eu cito aqui o Luciano Amaro, vou pular, que é só ilustrativo, e cito o voto da Edeli, tá certo? Esse voto que ela foi flexível, não sei se o dela foi na opção ou foi na exclusão. Então, o segundo parágrafo dela diz aqui, no culto do prédio de caso, como bem expõe a relatora, há um patente lápis não intencional, cuja consequência desproporcional em relação à falta cometida. Existe a interpretação da norma de forma mais favorável acusada, nós temos o artigo 112, 5 e 2 e 3, em alinhamento com o artigo 146 e 3d da Constituição Federal, no que se refere à definição de um tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, bem como o artigo 179 da Constituição Federal, que também determina que a União dos Estados da Constituição Federal nos cintos que estarão as microempresas e as empresas de pequeno porte a se definir além de tratamentos diferenciados. A nossa disciplina da manutenção de empresas do Centro Nacional impõe condições que, se não observadas, implicam a sua exclusão. O não cumprimento dessas condições configura, portanto, a infração da legislação tributária. Testais, considerando o presente caso, os fatos ou qualquer eles efetivamente demonstram o interesse de contribuir de regularizar tempestivamente sua situação devido apenas erro na utilização do documento de arrecadação posteriormente examinado mediante parcelamento deve ser considerado como cumpridas as condições para permanência no centro nacional. E, nesse sentido, eu volto em dar provimento ao recurso voluntário. Tá certo? Foi o caso que eu admito. Ele vai dar um erro e não vai ser claro o débito já está parcelado ele pediu a revisão do débito comprovou que pagou com o DAS. Senhor Zé, eu acho que na nossa administração passada apresentou um voto quase igual a esse. tá ok? Senhoras, a palavra está facultada se quiser fazer algum comentário senão eu passo para a votação. Estou vendo se está travado? Não, né? Não sei. Ele está parado. Também parece que ele está travado. se for parado. Estou parado demais. É fácil. Estamos cinza aqui, ó. Está tranquilo. Comente a tranquila. Estou ouvindo, Nilson. Ah, estou ouvindo. Só imagem. Ah, entendi. Porque está cinza e está dizendo conecta com nós. E você está congeladinha. Ah, está. a sua imagem. Não, eu tô... pra mim tá tranquilo aqui. Ah, tá tranquilo, né? Tô ouvindo tudo, viu? Não dá pra... Posso votar? Claro, deve. É, é... Claro, o contribuinte, ele... ele, da parte dele, ele regularizou, mas com um erro formal, né? Ele usou o formulário errado, né? Usou o documento de arrecadação errado, né? Então, assim, não obteve o sucesso a eficácia da quitação por um erro formal. Acho que o erro formal a gente pode superar pelo menos em relação a esse efeito que é da expulsão do símbolo. Mesmo que ele... que ele tenha que regularizar essa situação de alguma maneira em relação ao crédito tributário que tá lá em execução, isso tem que ser resolvido lá por ele, mas, assim, o efeito que a gente tá... né, desse... desse débito que a gente tá analisando, que é em relação ao símbolo, eu vejo que a gente pode... para esse efeito, a gente pode superar esse vício formal aí da quitação do crédito tributário. Então, eu concordo com o relator, eu concordo com isso, presidente. Obrigado, então. Doutora Gisele? É da mesma linha, presidente. Eu acho que esses erros, né, a consequência não pode ser tão desproporcional, né? Então, eu acho que isso é muito bem colocado, né, pela Ederi, pelo presidente, aí no artigo 112, inciso 2 e 3 do CTN. Então, eu acho que é bem por aí. Eu acompanho o relator. Obrigado. Doutor Alain. Com o relator, presidente. Doutor Alexandre. Também acompanho o relator, presidente. Doutor Efigênio. Com o relator. Doutor Jefferson. Com o relator, presidente. E doutor André. Com o relator, presidente. Bom, senhor, isso ficou da seguinte forma. Acorda os membros do colegiado com a unanimidade de votos e dar provimento ao recurso voluntário. O próximo item da pauta é 241 e o processo 10.425, 721, 295, com o barra 2012, 666. O recorrente é o hotel do Vale Limitado, a EPP. Eu também sou o relator desse processo, senhores. Vou pegar aqui a minuta do acórdão. Deixa eu ver como é que é essa situação. É uma exclusão do simples para a existência de débitos. Houve parcelamento dos débitos expostos que desejou a suspensão da atividade pré-tributária. É isso que ele alegra. O que eu verifiquei, gente, aqui é um problema de divergência entre o conteúdo do ato declaratório de exclusão e o que consta na informação fiscal, tá certo? Nesse caso, vou até dar provimento a ele, porque está havendo problema e eu vou mostrar para os senhores com mais detalhes. A DJ de Salvador que chegou em primeira instância, ela manteve, tá entendendo? E aí o contribuinte apresentou o recurso voluntário. Deixa eu fazer análise aqui no voto que eu detalhe melhor essa situação para os senhores. Conforme relatado, a pessoa jurídica foi escolhida do Simples Nacional em virtude de possuir débitos para a Fazenda Pública Federal com a existibilidade não suspensa. De acordo com a declaratória executiva ADE-DRF Campo Grande, 725, 702, 10 de setembro de 2012, os débitos que exigiram a exclusão foram os seguintes, tá certo? Então, aqui são débitos não previdenciários na Receita Federal, débitos previdenciários na Receita Federal. Então, o que eu gostaria de destacar é o seguinte, débitos não previdenciários na Receita Federal. Esse aqui é o ato declaratório, tá certo? Ele não possui débitos previdenciários e não possui débitos em cobrança na PGFN, tá ok? Então, o motivo é débitos não previdenciários na Receita Federal. Esse aqui é o detalhe importante que eu quero destacar. Por sua vez, foi anexado ao processo Folhas 15 o seguinte extrato do sistema Civex. Consulta débitos geradores do ADE. Débitos não previdenciários em cobrança na PGFN. Notem que esse extrato do Civex, que justificou, tá certo, são débitos não previdenciários em cobrança na PGFN e aqui o que o ADE trata que é débitos não previdenciários na Receita Federal. As Folhas 16 e 19 constam extrato da dívida ativa relacionada aos estados débitos. Merece destaque o fato de que a data de inscrição ocorreu em 11 de abril de 2012, antes, portanto, da emissão do ADE, que é de 10 de setembro de 2012. Então, notem que aqueles débitos que estão na dívida ativa, que estão no extrato do Civex, já foram estritos antes na emissão do ADE. Aqui é a data, aqui dá para verificar, 11 de abril de 2012, tá entendendo? Como se pode observar, embora o anexo do artigo declaratório executivo da ADE fique um pouco grande, não deixe imagem de dúvidas que o motivo da exclusão decorreu da apuração de débitos não previdenciários na Receita Federal, e que o contribuinte não possui débitos na PGFM, e isso é o que está no ADE, os tratos seguintes apontam que o motivo seria a existência de débitos inscritos em dívida ativa. Inclusive, a informação fiscal da ADE, em Campo Grande, as folhas 22, a testa que o ADE é número tal, teria decorrido de débitos inscritos na dívida ativa. Isso aqui, para mim, ficou mais forte, tá certo? Olha o que está na informação fiscal. Quanto aos débitos relacionados com ensejadores da emissão do ADE, tratos de débitos não previdenciários inscritos em dívida ativa da União. Quer dizer, está uma informação contrária ao que está anexo ao ADE. A divergência é evidente, repita, se torna mais clara a partir do fato de que a inscrição em dívida ativa ocorreu em 11 de abril de 2012, antes da emissão da ADE, que ocorreu em 10 de setembro de 2012. Ou seja, o ADE jamais poderia ter feito, não deixado de fazer referência a esses débitos em dívida ativa e não foi o que ele fez. Ou seja, se os débitos que justificaram a exclusão já estavam inscritos em dívida ativa, o ADE jamais poderia ter feito referência a débitos não previdenciários na Receita Federal. Além disso, importa observar que o contribuinte havia anexado quando a apresentação de conformidade um recibo de consolidação de parcelamento datado de 4 de novembro e de 2009, a saber. Então, está aqui um dado de consolidação. Os débitos indicados para o recibo englobam todos os tributos indicados no ADE. A informação fiscal apenas cita a sua existência, cita-se maiores considerações sobre o que ocorreu com esse parcelamento. com efeito diante dessas circunstâncias, não há como manter o ato declaratório executivo. Registro, por fim, que a presente decisão não está fazendo nenhum juízo de valor com a existência ou não de débitos em nome do contribuinte quanto da data de emissão do ADE, mas se é um fato de haver flagrante distorção entre o seu conteúdo e os débitos posteriormente considerados. Por isso que eu dou provimento ao recurso voluntário, então está bem claro, eu fiz questão até de colocar aqui para os senhores, o ADE se refere aos débitos, o débitos está em seita federal, depois o status se vê que se fala em dívida ativa, a gente consultando em dívida ativa, a excursão em dívida ativa ocorreu bem antes do ADE, está certo? O despacho da RF Campo Grande ela fala em um sentido da inscrição de dívida ativa, então não vejo como manter um ADE dessa forma, ok? Senhores, dizer como voto. Está tudo bem com o sinal, eu me concentro aqui, então, o sinal está tudo tranquilo, querem debater, podemos votar, me dê um retorno, por favor. Acho que está claro, presidente, não sei. Eu só fiquei com dúvida, se não, talvez fosse caso de anular, ou não é caso de anular, é de anular a decisão. Não, talvez anular o ADE, talvez anular o ADE, sim, talvez seja. Porque anuidade ele seria voltada aqui, anuidade seria... Exatamente direito de defesa, porque o ADE diz uma coisa e a exclusão foi por outra. Quando ele diz, diante dessa exclusão, se não há como manter o ADE, já está no voto, ele está desconsiderando o ADE. É isso, talvez parece assim. No próprio voto. Essa é a minha dúvida, porque assim, não provimento seria no caso dizer assim, não, ele não tem esses débitos. Certo? Não, ele não tem, ele quitou, ele parcelou, ele não tem, não deu provimento. Aí o ADE, ele, digamos, não tem. E travou. fizeram um vício, né? Aí, é, mas tudo bem, isso aí é só, é só uma, uma dúvida. O que é o resultado é o mesmo? É, no fundo, o impacto vai ser bem íntimo. Eu acompanho, presidente. Obrigado, doutor Alain. Acompanho, presidente. Doutor Alexandre. Acompanho, presidente. Doutor Fidinho. Presidente, eu acompanho, só fazendo uma, uma pequena correção, você colocou flagrante, acho que o senhor quis dizer flagrante no voto, na penúltima... Ah, deixa eu corrigir isso, calma, calma, porque é um flagrante erro, né? Eu vivo fazendo, eu fui desléxico. A segunda linha, acima da conclusão. A segunda linha, como é que a gente diz, foi o erro da estagiária, que tatilografou, entendeu? Eu fiquei falando da estagiária lá, ela, o erro foi dela. Tá onde, hein? A segunda linha, acima da conclusão. De estar proibido de estar estagiária, hein, presidente? No último, não perdeu. Não, é melhor. Aquele outro desse bicho, que é assim, não, eu não tenho, só pra ver se vocês estavam atentos. Isso mesmo, o Wesley colocou... Não, o último parágrafo, antes da conclusão, registro por fim e tal, aí na penúltima linha, tá lá, Marcel flagrante, né? Flagrante. Pois é, não é estagiária, não. Não, eu sou disléxica, gente, quando vocês verem, eu troco a ordem de número, tem alguma... É porque essas coisas, é muito mais fácil, o outro visualizado que a gente... É como um jogo de xadrez, né? É, quem sabe de forma é melhor. 50 vezes, por mais pra grande que seja, né? Bom, então, gente, o 200 plateia fica da seguinte forma, a qual dos membros do colegiado... Só... Ah, desculpa, doutor Jefferson, não vou tomar. Só acompanha o voto meu do André. Tá certo, doutor Jefferson... Eu acompanho o relator, presidente. Obrigado, doutor André. Também acompanho o presidente. Obrigado, então, ficar com o voto dos membros do colegiado, com a unanimidade de voto e dar provimento ao recurso voluntário. O próximo item é o 242, é o processo 19, 985, 723, 510, 2014, 54. Água mineral, vale encantado, metade, microempresa. Peguem, por favor, aí o acorde, tá certo? É o 242. Deixa eu abrir aqui o meu... Minha minuta, o acorde. Bom, deixa eu entender aqui o que foi que aconteceu. O litígio decorre de exclusão do contribuinte da sistemática do SEMPES nacional em virtude da contestão da existência de DEPs para a companhia da Pública Federal, de agilidade não suspensa. Em seu recurso, a defesa reconhece a existência dos DEPs, mas alega que, embora não tenham sido regularizado no prazo legal previsto no ADE, deve ser revisto um acordo, dado que a empresa quitou DEPs posteriormente, e houve recolhimento dos tributos como habitante pelo SEMPES nacional. Ah, não é que sou dentro de outros tratos, tá certo? Gente, eu vou passar direto por volta, porque é uma questão bem simples, né? E a defesa também é bem sintética. O litígio decorre da exclusão do contribuinte da sistemática do SEMPES nacional em virtude da postão de DEPs para a companhia da Pública Federal não suspensa. Em seu recurso, a defesa reconhece a existência dos DEPs, mas alega que, embora não tenham sido regularizado no prazo legal previsto no ADE, deve ser revisto um acordo, dado que a empresa quitou os débitos posteriormente e houve recolhimento dos tributos como habitante do SEMPES nacional. Ele anexou o seguinte extrato, tá certo? Então, primeiro parcelamento, né? O 5 parcelo é 39 de novembro de 2016. O argumento da defesa não tem consertação, né? Eu cito aqui a lei complementar, né? Eu acho que não preciso dictar para os senhores, né? Prazo é de 30 dias. Assim, dada a clareza da lei, eu estabeleci essa condição, e não se vislumbrando no presente caso qualquer incidente que tenha prejudicado o contribuinte e a coesão dos DEPs com prazo estabelecido, deve ser mantido na ideia de exclusão com os refeitos a partir de 1º de janeiro de 2015. Volto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Esse é um processo que me parece bem simples, né? Não tem, não, o Brasil reconhece. Podemos votar, né? Doutor Nelson. Acompanhe. Doutor Gisele. Acompanhe. Doutor Alain. Acompanhe, presidente. Doutor Alexandre. Acompanhe, presidente. Doutor Eugenio. Acompanhe. Doutor Jefferson. Acompanhe, presidente. E doutor André. Também acompanhe, presidente. Ficou da seguinte forma, acorda os membros do colegiado com unanimidade de voto sem negar o provimento ao recurso voluntário. O próximo item é o 243, é o processo 13,688, 720, 402, 2012, 36. O recorrente é Maria Helena dos Santos Souza, companheira imitada, microempresa. Deixa eu ver qual é o motivo que abriu o acordo da Maria Helena dos Santos, microempresa. Bom, também exclusão por existência de débitos. Ele alega que tinha interesse em reembolizar a sua situação, mas o crédito tributário exigido da exclusão não encontrava-se consolidado, constituindo a essência de requisito indispensável para a sua existência e dificuldade para o exercício de direito constitucional ou contraditório para a defesa. Ele basicamente alega isso. Olha, eu queria parcelar, mas não disseram o valor consolidado. Então, eu não parcelei por causa desse motivo. Aí ele faz referência também ao artigo 142 do CPM, né, que é dever da autoridade administrativa em fazer o lançamento do crédito tributário, calcular o multante tributo perdido. Não, o caso não é um alto de fração, mas ele acha que deveria ter sido feito isso. Requeira que seja informado o valor consolidado do débito, proporcionando o direito de usufruir do desconto de 40% do parcelamento de suas obrigações. e quer que o ato declaratório seja aplicado após a decisão definitiva, tá ok? Então, o DRJ, claro, manteve, né, tá ok? E a defesa, a essência da defesa é essa, né, que é a redução da multa, ele quer que seja consolidado o débito parcelado, seja aplicado o artigo 142 do CPM, etc, etc. Então, eu vou passar por volta. O caso envolve a exclusão do contribuinte da sistemática do Simples Nacional, por ter em vez do ADATAL, em virtude, a empresa possui déficit para a confusão nacional, com exigibilidade não se encontrava suspensa. Os déficits estão indicados às folhas 12. São déficits do Simples Nacional, né, déficits do Simples Nacional geraram a exclusão do Simples Nacional. E se os contribuintes elétricos tinham interesse em regularizar a sua situação, mas o crédito e votarem, seja a dor da exclusão, não encontrava-se consolidado, constituindo a ausência de requisito indispensável para a sua existência e dificuldade para o exercício do direito constitucional contraditório com a defesa. Aliás, também, o artigo 142 do CPM, né, prevê que a dever da autoridade fazer o lançamento do crédito e votarem, com a qual a multa do tributo devido, o que não foi apresentado no caso em tela, apesar de reiteradamente solicitado pelo recorrente. Ele reitera ainda que o informado valor constitucional, agora que seja informado, o valor constitucionalidade do IDEC, proporcionando o direito a sofrer o desconto de 40% no parcelamento de suas obrigações. Na realidade, dez argumentos já haviam sido utilizados pelo contribuinte quando a apresentação da manifestação de conformidade. Os quadros foram muito bem analisados pela autoridade reguladora em plena distância. Por concordar integralmente com os fundamentos utilizados pela ADJ Florianópolis, adotarei na primeira decisão o mesmo texto elaborado pelo relator Gerson José Rodrigues, né. Então, aqui ele faz análise. Eu vou ter que ler aqui o que eu estou adotando. A reclamação do contribuinte, quando não tem tido acesso à valor constitucionalidade em parte do extremo motivador de sua exclusão, deve ser considerada do ponto de vista de natureza jurídica do ato declaratório executivo, estudante também do parcelamento. De início, merece que eleva o fato de o ADE e o eventual parcelamento de débitos constituir eventos jurídicos independentes. O ato administrativo que determina a exclusão do símbolo nacional emitido em razão do estudo de débitos, seja de dar suspensão, não indicar as características necessárias para que a pessoa jurídica potencialmente opte por exercer em sua empresa o direito ao contraditório. Como a condição prevista em lei para a exclusão e a existência do débito, independentemente do seu quanto, a relevância do montante devido, mesmo em valor original, deve ser relativizada. Não se nega aqui que o posicionamento do valor do débito seja importante para consultar eventual manifestação de conformidade com a exclusão. Apenas afirma que a previsão legal de exclusão independe do valor devido. Mas o fato é que o culminante teve ciência de todas as características necessárias para poder, com base em seus registros contados, verificar a existência ou não dos débitos que lhe foram imputados. Pode especificar que consta da relação dos débitos motivadores da exclusão do ofício do símbolo nacional e da consulta dos débitos após o prazo, por exemplo, de 13 e 30. A informação do tipo de tributo, débitos do símbolo nacional e cada período de aprovação respectiva o valor original devido. Já a questão de conhecer os valores conservados dos débitos ou mais. Precisamente, os valores atualizados com a inclusão dos acréscimos legais podem ser relevantes para a avaliação subjetiva do contribuinte sobre a sua capacidade financeira e de liquidá-los imediatamente e aderir às formas de parcelamentos previstos na legislação. Porém, relevante no que diz respeito aos efeitos do ADM. Há de se acrescentar que a forma de constelação dos débitos, cargos de atualização do saldo com a inclusão de acréscimos legais é de domínio público, uma vez que encontra-se definida a legislação devidamente publicada. A administração tributária não tem o monopólio de metodologia de cálculo necessária para realizar a consolidação dos débitos, porém, o interessado é utilizado quando o bem é provérbido. Na verdade, a administração tributária facilita a atualização dos débitos, dispõe de seu sítio na internet, programa dedicado a esse mistério. De se destacar que os débitos indicados no ADM não são objetos de lançamento de ofício, situação em que cabe a autoridade fiscal determinar precisamente o monopólio devido, que é aquele argumento dele, o artigo 142. Os valores devidos constam da declaração apresentada espontaneamente pelo Contromite e que nos termos da lei complementar se quevesse da condição de concessão de débito conforme o dispositivo a seguir a provisirmos. Eu não vou ler que é uma necessidade. O curso foi, não se trata de situação em que há lançamento para a costura do pré-debitário, sendo por isso que não aplicava as remissões ao artigo 142. Portanto, uma vez que em relação aos débitos motivadores da exclusão foram disponibilizadas as informações relativas ao tipo de tributo, de ejaculação, valor original do débito, entendendo que o convite tinha conhecimento suficiente da conduta que lhe foi imputada, podia, com base nas referidas informações, contropor argumentos e refutar as alegações da autoridade tributária, exercendo plenamente seu direito de defesa. Enquanto a redução da multa e parcelamento, a impunidade pretende que na prestação de sua cognação no ato de exclusão, o jogador se manifesta com relação à redução de 40% da multa de parcelamento e parcelar as perdências impreditivas. Entre tanto, a matéria estranha é um litígio, e ainda, quando se tratar de uma instância consultiva, mostra-se descabido a prestação de matéria em tese, razão pela qual exige manifestar esse respeito. Não é requisito, portanto, para a validade do declarador de exclusão a demonstração do valor consolidado, tá certo? Além disso, caso o contribuinte desgraça facilidade, vai ter comparecido na Cidade Federal para administrar essa opção. O conhecimento perto do valor da constitucionalidade da dívida não se constitui impensível, dado que a possibilidade é a determinação pelo próprio interessado a partir do sistema de constatação de dedos, que é o CICAUC. No que concerne a presença de contribuinte para que os efeitos de exclusão se desse somente após o trânsito de julgado da decisão administrativa, cabe o seguinte esclarecimento, né? conforme citado do ADE, em litígio do projeto de caso, o efeito da exclusão se opera a partir do dia de 2013, tá ok? O fato de o contribuinte ter apresentado uma indiferença de conformidade e posteriormente o recurso notário teve como efeito a suspensão da aplicação do ADE até a decisão definitiva na esfera administrativa nos termos do artigo 42 do decreto de 173, da imposta de decisão desfavorável e interessada. Portanto, não se confunde com o estabelecido no artigo 31 da lei complementar de 173. Por fim, o que concerne as referências da defesa no sentido de que a preservação da empresa e suas atividades é amparada pela legislação pátria com o intuito de garantir a sua função social e sobre o princípio da preservação da empresa está a discussão reforja a área de competência da instituição juridadora que se restringe a analisar a consideridade do ato administrativo com a legislação tributária vigente. Desta tarde, uma vez que o contribuinte não comprovou ter adotado tempestivamente as providências necessárias para a regularização de suas pendências deve ser mantido o ADM. Não é que o provimento é o recurso voluntário, tá certo? O acordo da DJ eu achei muito bom, por isso que eu resolvi adotar, mas também não me parece que haja algum fundamento para acolher o recurso voluntário, senhores. Podemos voltar? Podemos. Então, doutor Nerson. Essa vez, para mim, não faz sentido nenhum dizer que não pagou o simples em aberto porque o simples não estava consolidado. Para que tal, esse débito não se exige, não precisa de consolidação de nada, você preenche logo ao meio de arrecadação com juros e multa e pronto. Então, um fundamento fático isso, também está aceitando. Então, acompanha o seu presidente. Eu cheguei, isso também me chamou atenção, eu cheguei até a ver o processo, falei, nossa, mas a contribuinte alega isso porque, e fui abrir o ADE e o ADE está completo, você tem todo o rol dos débitos, não é que, infelizmente, há situações que o ADE pode não trazer o rol de débitos, como o seu processo passado, não é, presidente? O senhor fez um cotejo muito cirúrgico quanto a essas diferenças. Não, mas aqui ela realmente fala, olha, deveria estar consolidada, basta entrar no sistema, realmente, enfim, presidente, acompanho. Obrigado, doutor Gisele. Doutor Alain. Acompanhe, presidente. Doutor Alexandre. Também acompanho, presidente. Doutor Efigênio. Acompanhe. Doutor Jefferson. Acompanhe o presidente. Doutor André. Também acompanho, presidente. Então, ficou da seguinte forma, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de voto, se negar provimento ao recurso voluntário. Com esse item, que é o 243, a gente conclui todos os processos que estavam pautados para o dia 15 de outubro de 2020, sessão da tarde. Eu vou terminar esta sessão e, em nome seguida, nós iniciaremos a sessão do dia 16 de outubro, tá ok? Eu peço para a Tainá interromper a gravação e, em seguida, nós vamos reiniciar. e, em seguida, e, em seguida,